As Andorinhas Voltaram Nós somos Andorinhas Que vão e que têm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Volte sozinha Não faz verão As Andorinhas voltaram E eu também vou ver Rosar no velho ninho Eu de aqui deixei Nós somos Andorinhas Que vão e que têm Que vão e que têm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando sozinha Voando sozinha Não faz verão Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E me acharam nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho E me afogo em solidão Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Sempre acreditei na ilusão De ter você pra mim Atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia Te esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Um alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Gostin